Oi desenhistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer mais um desenho no círculo, tá bom? Hoje a gente vai fazer do dia e da lua separados, tá? E pra isso, como sempre, a gente vai precisar de um lápis. Hoje a gente vai estar precisando também de um lápis preto, de lápis de cor, tá bom? Porque a gente vai usar ele bastante hoje. E régua, se você preferir usar. Tá? Como sempre, a gente vai estar usando aqui o lápis 6D, tá? Pra fazer as partes mais fortes do desenho. Nisso a gente vai começar aqui fazendo um traço, tá bom? Aqui no meio do círculo que a gente fez. Desse jeito assim, bem no meiozinho mesmo, tá? Bom, agora aqui em cima, um pouco mais acima aqui, olha, a gente vai fazer um redondo assim, olha. Se vocês estiverem preferindo usar alguma coisa pra medir, tá? Mas aí aqui eu vou indo só mais direto, tá bom? E se vocês quiserem, pode estar usando também alguma outra coisa pra medir se ficou realmente certinho o sol, né? Que a gente vai estar fazendo aqui em cima. Aí aqui embaixo a gente vai fazer um meio círculo assim, desse jeito. E depois vai fazer outro meio círculo dentro desse meio círculo, que vai ser a lua. Deixa eu apagar aqui que ficou a pontinha assim, olha, pra gente fazer uma pontinha bonitinha da lua. Aí aqui a gente vai fazendo assim, olha, com uma estrela. Pode ser dessa estrela ou das outras que você preferir, tá bom? Se você preferir. Mas aqui eu vou estar fazendo desse tipo aqui, ó. E aqui a gente vai começar a fazer, a virar a folha, tá? Aí aqui em cima a gente vai fazer assim, olha, um triângulo. Outro em cima. Outro e desce. Tá? Depois a gente revira de novo o desenho. E vai ficar uma montanha. Aí aqui a gente vai começar fazendo várias bolinhas de tamanhos diferentes. Essa parte pode demorar um pouquinho, tá bom? Mas eu sugiro que você faça, porque é o objetivo aqui do desenho. Aí vai fazendo, vai variando de grande, pequena, tá? Desse jeito. É bem rapidinho pra fazer. Se você quiser fazer muitas. Mas aqui eu sugiro que você faça bem separadinha, tá? Elas. Assim, vai intercalando. Só fazendo grande, pequeno. Grande, pequeno. Pequena, grande. Assim, olha. Até ficar desse jeito. Todo cheio de bolinhas, estrelas. E a lua e as montanhas. Aqui eu vou aproveitar e fazer mais umas montanhas assim. Desse lado. Desse jeito. Aí aqui em cima a gente vai começar a fazer vários traços. Assim, olha. Traço grande, traço pequenininho, traço médio. Assim, dependendo do primeiro que você fez. Tá? Aí aqui a gente vai continuar fazendo, olha. Até chegar mais ou menos nessa parte aqui do sol que a gente fez. Ó, fazer uma bem grande assim. Tracinhos. Tracinhos. Aqui. Aí agora a gente vai pegar essa parte e vai fazer várias árvorezinhas, tá bom? Com o lápis 6B, que é o que eu uso melhor pra esfumar. Aí eu venho aqui na primeira árvore e vou fazendo vários triângulozinhos assim, olha. Vários triângulos até chegar no final. E pronto, as nossas árvores estão prontinhas, tá? Vou só preencher aqui os espaços que ficaram. Assim. Aí aqui agora a gente vem nas montanhas. Se você preferir, eu vou aqui girar pra vocês verem melhor como é que eu tô fazendo, tá bom? Olha. Vou só contornar elas com esse lápis mais forte. Se você não tiver ele, como eu já disse, caneta preta ou lápis preto. Ou você pode dar uma pressionada maior no seu lápis que você tem aí em casa, no seu lápis como você tem. Tá? Aí aqui, olha, como sempre eu vou fazer nas montanhas uma sombra. Passa o dedo ou cotonete que você tem aí. Assim, faz um negradezinho nelas. Depois a gente volta, tá bom? Vai pra cima do sol. Fazer uns passarinhos aqui, olha. Voando em cima. E aqui a gente vem e faz assim, olha, com o lápis. Bem de levinho. Só pra passar o dedo mesmo aqui, olha, e ficar o céu. E a gente conseguir fazer o céu. Desse jeito assim, agora a gente vem com o lápis de cor preto e a gente vai preencher todas as partes aqui, tá? Que ficaram. Lembrando de sempre deixar as bolinhas de fora, tá? Assim, olha, faz um ciclo em volta das bolinhas e preenche por fora. E depois disso, é só a gente fazer ao redor dele tudo. Bom, meus amores, depois que a gente terminou isso aqui, agora é só a gente colocar a nossa assinatura, porque o desenho já tá pronto, tá bom? Se você gostou desse desenho, já deixa o seu like, comenta se você quer ver mais desenhos desse tipo, tá bom? E ou coisas que você quer ver aqui que eu desenho, que eu ensino pra vocês. E se inscreva no canal se você quer ver mais coisas, mais desenhos assim, nesse estilo. Ativa o sininho pra sempre receber as novas notificações de desenho de vídeo que eu tô mandando aqui no canal. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!